Neste ano de 2018, a UFPR comemora os 50 anos do seu Centro de Microscopia Eletrônica, um espaço que é referência como suporte às mais diversas pesquisas dentro da universidade. Essa estrutura laboratorial construiu um legado na pesquisa no Brasil, reunindo métodos e técnicas avançados para auxiliar desafios em diferentes áreas do conhecimento. Em mais uma ação pioneira, a equipe do Centro de Microscopia Eletrônica da UFPR organizou o primeiro simpósio paranaense de microscopia eletrônica e microanálise. Uma oportunidade de celebrar os 50 anos de sua história e também de apresentar balanços sobre suas conquistas. Nós tínhamos muito interesse em reunir todos os usuários do Centro de Microscopia para que pudesse haver uma divulgação de todos os resultados das pesquisas que foram desenvolvidas com os nossos equipamentos, com as técnicas que nós temos disponíveis, em um espaço de discussão, de divulgação, inclusive fórum de debates. Ao todo, cerca de 20 programas de pós-graduação da UFPR utilizam a estrutura do Laboratório de Microscopia Eletrônica em suas pesquisas. Para a vice-diretora do Centro de Microscopia, o simpósio é uma oportunidade para que alunos e professores possam trocar informações. A gente reconhece o Centro de Microscopia Eletrônica como um centro, um polo de desenvolvimento de muitos conhecimentos, de convergência, de muitas competências. E a gente percebe que esses usuários não se comunicam às vezes muito bem. Então, o problema de um pode ser a solução de outro. Além de alunos e professores da Universidade Federal do Paraná, estiveram presentes no evento autoridades da microscopia eletrônica de todo o país, discutindo novas técnicas, métodos e, principalmente, os desafios da pesquisa na área. Esses novos desafios, eles compreendem desde a parte de capacitação dos usuários para usar esses equipamentos, até a manutenção dos equipamentos, ou seja, deixar os equipamentos funcionando, operacionais. E depois, um desafio muito importante que a gente tem pela frente e que está sendo apoiado pela Sociedade Brasileira de Microscopia e Microanálise, que é integrar esses laboratórios de microscopia numa rede nacional de microscopia, onde o usuário pode observar um mapa do Brasil, onde tem os equipamentos, onde tem as técnicas que o usuário está necessitando e poder viajar para polos de microscopia espalhados no Brasil. O primeiro simpósio paranaense de microscopia eletrônica e microanálise contou ainda com a exposição de banners com relatos de diferentes pesquisas realizadas no laboratório da UFPR. Para o reitor Ricardo Marcelo Fonseca, os 50 anos de história do Centro de Microscopia Eletrônica estão diretamente ligados aos avanços nas pesquisas da Universidade Federal do Paraná. Muito provavelmente vai trazer para vocês, que estão na nossa universidade, a sua pesquisa empatralada. Claro, nessas áreas, nessas muitas áreas que estão aqui representadas, simulam muito com a história do Centro de Microscopia Eletrônica. Obrigado. 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 Obrigado.